Bem-vindos a mais um Três Recomendações às Terças e hoje eu quero falar de biografias. Especificamente, biografias de autoras. Eu normalmente não leio muita não-ficção, quer dizer, não era meu hábito ler não-ficção. No entanto, as duas Três Recomendações às Terças de Agosto vão ser ambos sobre não-ficção. E livros de não-ficção que eu dei por mim a ler, porque tinha curiosidade, não é, obviamente, e que me fez procurar mais livros dentro desse espectro. A primeira biografia que eu li foi A Rather Haunted Life, ou melhor, Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, de Ruth Franklin, sobre a autora Shirley Jackson. E foi, para já, foi uma surpresa eu gostar de ler sobre a vida de uma autora. Até mesmo sobre a vida de alguém, normalmente. Eu gosto de livros de ficção, não necessariamente de não-ficção. Portanto, isto foi uma surpresa, gostar do livro. Foi também uma surpresa perceber, no caso desta biografia, porque noutras poderá ser diferente, nesta biografia há uma relação muito grande entre a vida da autora e a obra da autora. Portanto, é um livro que, se vocês forem daquelas pessoas que não gostam de spoilers e de saber o que é que vai acontecer nos livros, se calhar não é o melhor livro para vocês. Mas eu acho que ajuda muito a perceber algumas das coisas, algumas das opções da autora. Enfim. Isto abriu uma porta para... Ok, agora gostei disto. Se calhar vou querer ler mais. Claro que não quero ler de todos os autores que me interessam, ou de todas as autoras, porque, por acaso, as que eu tenho aqui... E aquelas com que eu tenho que estar mais interessada são, normalmente, de autoras. Eu sei que existe uma da Agatha Christie, que foi recentemente traduzida para português e que houve várias pessoas a ler, mas não tenho algum interesse nela. Mas não é nenhuma dessas que eu vou falar hoje. Uma outra que eu tenho, imensa curiosidade. E foi um livro que eu mandei vir em segunda mão dos Estados Unidos. Eu nunca mando ver livros dos Estados Unidos. Porque a probabilidade de se perderem pelo caminho, de quererem ficar na alfanga... Sei lá. Há muita coisa que pode correr mal. No caso deste, podia ter corrido muito pior. Na medida em que o livro demorou tanto tempo a cá chegar que eles devolveram-me o dinheiro. E eu acabei de buscar com o livro. Grátis. Mas nem sempre acontece desta maneira. E de qualquer maneira, aquilo que eu tinha pago pelo livro era perfeitamente justo. A biografia é o Delaunay Hunter, A Biography of Carson McCullers, by Virginia Spencer Carr. Carson McCullers é uma autora americana. Já no caso da Shirley Jackson também. Mas foi mais fácil arranjar este livro. Também comprei o novo. Mas estava a um preço muito mais acessível do que este. Este livro novo. É muito, muito caro. Lá está. São estas coisas. Algumas destas coisas às vezes são nicho. E por isso mesmo. Carson McCullers é uma autora que eu adoro a escrita dela. E foi alguém que teve uma vida demasiado curta. A Shirley Jackson também, por acaso. E eu gostava de saber mais coisas sobre ela. Do pouco que havia na introdução de um outro livro que eu li dela. Pareceram-me fascinantes. Portanto, esta provavelmente, esta era a biografia que eu tinha pensado de ler este ano. Por alguma razão ainda não a conhecei. Talvez o tamanho do livro assuste. Mas não é assim tão maior do que outros livros que eu li. Não sei. Vamos ver. Espero ler este ano. E depois, entretanto, fui adquirindo mais algumas biografias. Mas aquela que eu vou mostrar-vos aqui, porque lá está, estamos nos três recomendações. É esta de Secrets of the Flash. A Life of Colette. Escrito por Judith Thurman. Eu tenho aí um outro livro desta autora. Acho que é desta autora também. Sobre Isaac Dennison. Uma outra autora que eu acho que teve uma vida fascinante. Foi uma autora que eu já li. No caso da Colette. Eu ainda não li, mas esta senhora viveu. No início do século XX. Colette em Paris. Foi extremamente controvérsia em algumas das suas escolhas de vida. E na altura que comprei o livro, tinha acabado de sair um filme. Que era uma espécie de biografia sobre a autora. E eu pensei assim. Queres saber coisas sobre a autora? Leu o livro. Até porque eu não gostava muito da atriz que fazia de Colette. Tem fotografias, como costuma ser normal nesses livros. A Colette tem vários livros também. Engraçado, tem um livro que tem esta fotografia na capa. É um livro de contos. Eu tenho aí dois livros dela, mas ainda também não comecei a ler. Às vezes é daquelas autoras que... Quando se fala de literatura do século XX, literatura europeia, literatura escrita por mulheres, é indispensável. E como tem contos, tem... Também tinha uma série de... Ai, agora não lembro do nome. Há uma série que ela escreveu que é extremamente conhecida. Ou pelo menos já ouvi falar várias vezes dela. Foi uma autora que eu quis saber mais. Este tijolo... Eu ia dizer que era maior do que o outro, mas por acaso, não. Estes dois livros têm 590 páginas. Qual deles parece maior? Este. Qualquer uma delas parece extremamente interessante. E às vezes para intercalar com outras leituras mais complexas. Ou com... Porque estes livros também... Quer dizer, podem ser lidos todos de uma vez, mas também podem ser lidos de uma maneira mais lenta. E serem intercaladas até mesmo com leituras de obras das autoras em questão. Portanto, achei que era interessante falar disto. Já leram biografias de autores ou autoras? Ah, também tenho aí a biografia do Tolkien para ler um dia destes. Também tinha que falar nela mesmo que não me estresse. Acho que de autores... De autores é a única biografia que eu tenho. So far. Mas estou aberta, se a vida do autor me interessar conhecer, estou aberta sempre a outras hipóteses. Se conhecerem biografias de autores que tenham lido ou que conheçam porque já me viram falar, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.